oi gente essa aqui é a menina aleatória que eu achei eu vou gente ela muito bonitinha gente é um menino que eu achei aqui tipo na escola e eu achei muito bonitinho aí eu que aí eu falei que eu ia gravar né e ela aceitou né eu falei que pode gravar né ela tá dançando não sei porquê mano eu achei ela muito bonitinha e eu quis gravar com ela aí não sei mano eu achei ela muito bonitinha vai para casa onde vai para casa ela muito bonita gente ela é muito bonitinha ai ela tem a mesma carinha que ela que fofa não tem um glam rock bone aqui do nada oxe eu hein gente ela é muito traidora eu falei que ela ia gravar e não quer mais gravar que filha da mãe ela prefere ficar com boy do que gravar comigo eu vou postar tá eu vou postar oi mo oi vida ai seu namorado esqueci menina se você tá vendo esse vídeo pelo amor de Deus desculpa tá me eu te desculpa por ter por ter xingado tá por favor me desculpa pelo amor de Deus mano agora agora eu tô querendo entender por que que tem um glam rock bone que eu vou falar o coelho do capê heróis pingue trap menina do céu tá tudo bem gente eu vou levar ela para o hospital porque eu sou muito humi E aí eu ia levar ela para o hospital porque eu sou muito humilde porque que é que ela tá me dando tiro e ahhh tá 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 é porque o spring trap tá invadindo a casa do boy dela até em ti agora que é esse spring trap menina do céu tá tentando invadir sua casa Gente, o que que tá acontecendo?